Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bruna, você está gostando do show? Estou. Você está meio incomodada com... É você. Eu? O que é? Foi minha esposa que deu esse perfume. Tá bom, Bruna. Eu já falo com você, tá? Seu nome? O que é? Depois. Tá bom. Seu nome? Não sei. O que é? Seu nome? Eu não lembro o meu nome. Você é tão bonitinha. Você veio com quem aqui? Eu vim com uma namorada. Cadê a namorada dela? Está ali? Nossa, mas você é tão pequenininha, já está namorando? Então, eu não sei porquê. Você não sabe porquê? Não. Não, você é muito pequena, não é, Bruna? É. Eu não sei meu nome. Tá bom, mas você é muito pequena. Eu sei que não sabe seu nome, mas... E está namorando? Eu estou namorando. Deixa eu ver. Qual é o nome do namorado? Meu namorado se chama Horst. Chama o quê? Horst. Horst? E você? Eu não sei. Bruna? Não sei. Tá. Vamos fazer isso. Pergunta para o meu namorado. Depois eu pergunto. Bruna, não sei. Seu nome? Esqueci. Esqueci também? Você veio com quem aqui? Meu papai. Tinha papai? Vocês são conhecidas? Quem que é? Genteada. Não, só madrasta. Madrasta. Você é o papai? E o seu nome? Esqueci. Caramba. Você acha que ela precisa? Achei pequenininha? Está molhando? Não pode? Não sabe. Não lembra o nome? O seu nome? Manuela. Manuela. Legal. Legal. Quem é uma pessoa que você ama demais? Fala. Tanta gente. Tanta gente. Minha mãe. Sua mãe? É. Quem veio com você aqui? Meu marido. Você gosta muito dele? Muito. Amo demais? De paixão? Demais. Qual que é o nome dele? É. Ela fala assim, como que você chama ele bem? É nome dele bem? Grava, pra depois ter desculpa, né? Você põe... Amor. Durma, relaxa. Aí você sai, depois volta. Qual é o nome dele? Eu chamo ele de amor. Amor. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Qual é o seu nome? Osmar. Prazer, Osmar. Você veio com quem aqui? Com a minha esposa. E aí, tá gostando do show? Estou. Tá assistindo alguma coisa diferente? Gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Cadê a sua esposa? Minha esposa tá... Tá lá, né? Tá. Tá gostando mesmo, então? Gostoso do show, né? Sim. Muito bom. Então tá bom. Só soltar a minha mão aqui pra eu continuar. Só soltar aqui, meu irmão. Bom show, viu? Obrigado. Divirta-se aí. Cheiro bom, né? Muito bom. Seu nome? Patrícia. Manuel, né? Osmar. Ah, Osmar. Desculpa, pessoal. Confundi não sei com quem. Tudo bem? Tudo. Você veio com quem aqui? Com os meus amigos. Legal. Bem-vinda, viu? Já tinha ouvido o show de hipnose antes? Primeira vez? Primeira vez. Você sempre falou cantando assim? É? É? Legal. Bonito. Legal. Legal. É diferente, né? As pessoas se apresentando. Tem gente que fala que nem neném, tem gente que fala que nem cantando, né? Sentindo bem aí, Osmar? Muito bem. Obrigado, viu? Bem-vinda. Seu nome? Guilherme. Ah, meu Deus. É um dueto. Não. Com o que você veio aqui, Guilherme? Com os meus pais. Eu fui me enamorando. Não é possível. Ele é afinado ainda, né? Você é afinado? Não. Você já pensou em formar uma dupla aqui, ó? Ou não? Podemos pensar. O que você acha? Eu acho ótimo. Bem-vindos, viu? Olha só que legal que eu trouxe aqui, ó. Trouxe um pó. Chamado pó hipnótico. E toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Legal, né? Estou sentindo bem, né? Gostoso, né? Bom. Olha só que legal. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, né? Vem, Zezun, que só quem toca com olhos abertos. O incrível é vocês olharem como isso é interessante para hipnose, né? Vai lá, Edu. De novo. Três, dois, olhos abertos. Quando a gente joga o pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose, entendeu? Olha só. Vocês perceberam os olhinhos dele? Então deixa aí. É o cima. Muito bem. Isso. Continue relaxando cada vez mais. Tudo bem? Nome do seu marido mesmo? Três, dois, um. Relaxa. Tudo bom, né? Aqui do olho. Já foi ali, né? Três, dois, um. 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 O que que é? Por que que não pode ser ele? Não, 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 pode. Ah, não, ele jogou em todo mundo. Não, peraí, 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 peraí. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando comigo a noite inteira? Ou você quer dormir? O que que você quer? Dormir. Quero dormir. Mas eu não consigo fazer você dormir agora. Abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, você fica. Senão é só jogar o pó no rosto que você dorme. Uma salva de pás. Aplausos